Olá, guerreiras! Tudo bem? Oi, meninas! Meninas, estou eu aqui com o luxo. Isso aqui é a própria luxúria. Olha as coisas igual a tos. Eu fiz esse sutiã e coloquei lá na comunidade, fez o maior sucesso, coloquei lá no Face e foi uma repercussão muito interessante. Agora eu vim mostrar para vocês que eu fiz ele com a base do sutiã 1099. Deixa eu ver se eu acho a foto aqui para vocês. Um sutiã 1099 da Vitória Marazzi, que é esse aí que está no canal. Eu usei essa mesma base para fazer ele, tá bom? Então, assim, é uma dica para você estar utilizando aí a sua base para fazer essa lindeza que nós vamos fazer agora. Agora, eu vou usar a alça, 45 centímetros, né? Qualquer dúvida. Vou usar um regulador de 4 centímetros. Deixa eu ver se é 4 mesmo que ele tem. Também não está falando o trem errado aqui para vocês. É, ó, maravilha, ó, 4 centímetros. É, eu amo ele. É, regulador e argola correspondente à numeração da alça, que é 13. Um lacinho, um par de aros de metal, que é o meu preferido. Taquara, para inserir o aro. Viés México. Esse aqui é... Vanite, para quem sei que vocês procuram saber. Bojo, da Minas Bojo, que eu adoro mesmo. Tule bordado. Ó, espetáculo. É, microfibra. A manta. E vou estar usando a alça também para estar rebatendo a base. Eu não uso primavera, serrinha, não uso em base, não. Eu uso a alça que tem mais sustentação, tá bom? Tô falando eu. Se vocês gostam, fazem e tem sucesso, aí, né, continue. Eu peguei a mesma base, né, a espuma, e só aumentei. Acrescentei, porque ela aqui tem três e meio, três e meio, né. Ela tem três e meio, então, eu coloquei oito e meio. Eu coloquei oito e meio. Acrescentei, eu quero essa altura. Quero essa altura. Aí, eu recortei, já, já para adiantar, tá bom? E agora, uma coisa que você tem que prestar atenção é... Eu achei um pedacinho de retalho ali, de microfibra, que eu preciso tirar a lateral, né? E lembrando que a nossa lateral, você vai ter que aumentar. Desculpa o barulho aí, mas não tem jeito, não. A gente vai ter que aumentar ela aqui. Eu resolvi fazer esse conjunto agora, nem ia gravar ele, mas como as meninas gostaram, eu nem achei a base... Vou tirar esse pedaço aqui. Ó, o que é que eu vou ter que ter atenção? Eu preciso da... Da minha lateral... Maior que é isso aqui. Maior, porque eu vou estar botando a alça, então, vou ter que acrescentar, porque eu vou botar a alça, virar para rebater. Então, eu tenho que ter essa percepção, né? Tem que ter essa percepção, deixa eu olhar o fio. Fio errado. Então, o que é que eu faço aqui? Eu vou ter que tirar a lateral aqui nessa... Nesse pedacinho, que é o único vermelho que eu estou tendo. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a minha lateral. Aí, vou riscar aqui... O meu... Subir um pouquinho, porque eu preciso deixar um espaço. Deixar um espaço, né? Eu preciso disso aqui. Eu vou aumentar aqui um centímetro, porque, Lu, você vai aumentar um centímetro, porque a minha lateral é M. E eu preciso G, eu não achei, não. Aí, eu vou deixar um centímetro, que geralmente é isso que... Eu preciso disso aqui, né? Aí, agora eu vou baixar. Agora aqui, eu preciso deixar um centímetro maior, porque eu preciso rebater, né? A minha alça. São coisinhas que... A gente tem que prestar atenção, porque senão... Dá errado depois, né? Costura, a gente tem que pensar. Já está aqui acrescentado. Por quê? Porque eu vou vir com a alça, né? Colocar aqui. E depois eu vou virar. Para rebater. Então, ao virar, vai ficar o mesmo tamanho aqui da nossa lateral da manta. Vou tirar aqui. 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 Outra coisa agora... Não, deixa eu tirar logo a outra... A outra lateral. Na realidade, eu estou querendo colocar dupla. Estou querendo botar dupla para dar mais uma sustentação, porque ela é tipo cropped. Aqui, eu achei que vai ficar com muita elasticidade. Mas vamos ver se dá aqui. Eu acredito que dê. Já tirei. Uma. Eu gosto de gravar cortando, porque eu vou dando dicas que, às vezes, nem todo mundo tem, né? Essa facilidade. Essa facilidade de estar mexendo no molde, de estar usando a mesma base para criar outros modelos. E eu já tenho essa facilidade. Então, aqui, eu já tirei uma lateral já dupla, né? Eu nem vou cortar aqui embaixo. Não precisa. E aqui dá para me tirar a outra. Agora, o cuidado que eu tenho que ter aqui, é que eu tenho que deixar botar direito com direito. Porque, senão, vai ficar as duas do mesmo lado. E aí, não fica legal. E tem outro detalhe. que eu vou estar ensinando para vocês. Não perca. Você que está aí já querendo sair, que eu acho difícil. Mas, se você ficar até o final, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E aí, pronto, nós tiramos já duas laterais dupla, porque eu quero. É só isso de microfibra que a gente vai gastar. O resto é tudo no túnel. Ok, está aqui. Qual é o outro... O outro detalhe que eu quero falar para vocês. Aqui, a gente tem que ter noção que a gente vai... Ela vai vir para cá. Porque a gente vai botar a alça, né? Agora, como eu vou botar esse peixe nessa lateral? Então, a gente tem que pensar isso, né? Aí, o que vai acontecer? Então, aqui, ó. A gente sabe que ele vai vir para cá, né? Depois de rebatido. Então, a nosso... O nosso fecho vai ter que ficar aqui. Então, a gente vai ter que, ó. Fazer isso. Está vendo? E aí, o nosso... Vai dobrar aqui, ó. E aí, o nosso fecho vai vir aqui. Está bom? Agora aqui, mas... A gente tem que afinar mais um pouquinho, porque... Se a gente deixar assim, o que vai acontecer? O fecho não vai entrar. Vocês viram a dica lá, né? Que eu dei para vocês. Que a gente deixa ele um pouquinho. Um pouquinho menor, né? Porque senão, na hora que a gente passar a alça... Vou deixar aqui do jeito que está, porque eu vou passar a alça. Esse acabamento aqui, eu vou fazer na alça, ó. Então, na hora que eu vim com a alça, eu já entrei um pouquinho, tá bom? Então, esse aqui já está tudo ok. Aqui, a gente vai encapar lá na reta agora. Vai, a gente vai fazer isso aqui, ó. Lá na reta. E é tudo... Hoje também é tudo lá na reta. Então, vamos lá. Meninas, aqui eu vou passar logo aqui, na três pontinho, que aí, depois eu já... Agilizo o outro lado lá. Então, você vai ter que aproveitar o seu tule aí. Bem aproveitado. Sempre olhando aqui, né? Porque se você botar aqui, ó. Certinho aqui. Não é que você... Tá vendo? Não tem como, né? Então, a gente tem que prestar atenção a isso. Porque embaixo está menor. Então, aqui. Então, eu vou virar. E vou passar a minha alça. Lembrando que o fofinho fica pra cima. Vou diminuir meu ponto, porque eu vou precisar de dar duas costuras. Uma embaixo e outra em cima. Já condicionada aí sua manta. Você vai colocar ela aqui debaixo. Se você quiser botar o alfinete, respeitando aqui o biquinho, tá vendo? O bico do tule, respeite ele. Mas respeite de uma forma que não dê pra ver nem a manta, nem a alça. Tá bom? Aí, eu gosto de passar primeiro embaixo. Eu gosto de passar primeiro embaixo, porque aqui eu já vou... Jenny, podia vir pro lado de cá, Jenny? Pro lado de cá. Melhor. Tá vendo aqui, ó? É. Aí, você respeita. Respeite o bico. Ô, Lu, eu tenho que puxar, tensionar? Não. O que você tem que fazer é firmar a sua alça. Somente firmar a sua alça. Aí, arrume aí, respeite o seu bico. Porque se você tensionar a alça, quando você terminar seu sutiã, ele vai estar querendo emborcar. Não é esse o nosso propósito. Aí, eu gosto de passar primeiro. Aí, eu diminui o ponto, dá três pontinhos. E passei... Eu diminuí o ponto e passei embaixo, né? Aí, agora eu vou... Passar em cima. Agora, o cuidado que você tem que ter é pra sua manta não estar embolada embaixo. E você acabar passando e grudando aí seu tule. Você que não tem experiência, lembrando que é só você alfinetar. Se você também quiser recortar o tule todinho... Do tamanho da manta, pode também, tá bom? Eu gosto de fazer assim, porque lá na reta agora eu vou esticar o tule. Bonitinho na manta, pra não ficar aquela... Com pregas. Ó. Tá dando pra ver, Dina? Ó. Nem parece, né? Então, aqui... Vamos lá na reta agora. Aqui, meninas... Você vai, ó... Alisar ele... De uma forma que ele fique... Bem lisinho. Mas, também que não puxe pra emborcar, viu? Não pode emborcar, não. Aí, eu vou passar logo uma costura aqui, ó. Que aí, eu já corto aqui esse tule. Que tá... Insistindo... Eu botei até no ponto folgado. Cinco. Porque, caso eu precise desmanchar, pra esticar mais um pouquinho... Eu tenho a facilidade. Vai do outro lado agora. Estique aí, ó. Pra que ele fique liso. Contorne ela todinha. É um luxo. Isso aqui é luxo, viu? Vai em qualquer loja aí que vende peça baratinha de feira. Pra ver se vocês acham uma peça sofisticada dessa. Acha nada. Isso aqui é... É o luxo. Ó. Vai aí, firmando aí. Contorne. Ó. Pronto. Agora é só... Cortar o excesso. Não vou gravar cortando excesso, porque não tem necessidade. Aqui, ó. Já recortei todo o excesso. Tá vendo? Cadê o... Que coisa mais gostosa. Que coisa mais gostosa, mamãe. Que coisa mais bonita. Agora, próximo passo. A gente vai encapar o nosso bojo. Tira o cabinho aí. Gente, fica cutucando a gente. Quieta. Ó. Agora. Você vai pegar seu bojo aí lindo, maravilhoso. Que tinha que ter passado um overlock aqui. Vou ter que parar pra passar overlock. Esqueci desse detalhe. Aqui você vai overlockar. Ó. Aí, de coisa igual a tosse. E o outro. Overlock só isso, viu, meninas? Ele só vai... Só aqui no overlock. Agora, vamos para o bojo. Já posicionei aqui, ó. Nessa cavinha. Porque eu quero o meu acabamento perfeito. Então, se eu deixar num relevo, vai ficar alto assim, ó. E na hora que o taquara vir, o taquara vai acabar amassando. Não é o meu propósito. Então, eu comecei da partezinha baixa. Respeitando aqui, ó. O bico. Ó. Eu até coloquei alfinetinho lá. Pra... Pra me auxiliar, ó. Tá vendo? Agora, eu vou tirar esse alfinete aqui. Colocar ele no meio. Eu preciso do meu meio agora. Dividido. Porque eu preciso distribuir isso aqui, ó. Porque ele é seco. Ele não tem elasticidade. Então, eu tenho que saber distribuir aqui. Porque senão, vai dar prega no final. E a gente não quer isso, né? Então... Tá aí no canal também. De como você... Fazer um bojo lisinho. Perfeito. Então... Aqui. Nossa lateral tá pronta. Não vou ensinar a passar a parte do bojo. Porque já tem um monte de bojo aí. Ensinando vocês a... A como fazer um bojo perfeito. Tá bom? Tá bom? Vamos ver como é que ficou. Ó o luxo. Lisinho. Tira o alfinete. Ó as coisas mais iguatórias. Aí agora corte o excesso. Vocês viram que eu não cortei o tule, né? Tá aqui grudado. Porque... Eu quero aproveitar. Porque é caro. Eu paguei R$12,90 no metro. Olha a lindeza. Tá vendo? Ficou o biquinho aí. Sobressaindo, ó. Tá vendo? Aí vamos para o outro. Lembrando que eu tenho que ter o cuidado... O mesmo cuidado que eu tive... De começar na covinha... A frente, lógico, né? Agora eu tenho que casar aqui a minha frente. O que sobrar lá do outro lado, vai... Vou perder porque eu preciso fazer esse casamento aqui, ó. Vou botar o alfinete aqui só para me auxiliar. Para mim não ficar desmanchando. Porque esse tule, ele é delicado. Então, o que que acontece? Se eu ficar fazendo e desmanchando, eu vou danificar ele. Então, respeite o seu bico. Ó. Agora aqui, ó. Já vou descer. Já vou vir aqui pegar meu meio. Segurar meu meio aqui. Agora eu preciso distribuir aqui, ó. Fica pendurado, empatando, mas... É o jeito. Agora aqui eu já subo. Ó. Não deu prega. Ficou tudo de boa, ó. Tiro os alfinetes e recorte o excesso. Pronto. Já tirei os excessos. Aí agora a gente vai... Ô Lu, e esse buraquinho. Dá para enfiar esse bojo. Nós temos que enfiar ele aqui dentro. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. Ó. Aqui. O que que você pode fazer? Deixa sua agulha lá dentro. Vem cá para o final. Pode segurar e distribuir. O mar que ele dá, ó. Dá uma puxadinha aqui, ó. Puxa a manta um pouco. E deixa o bojo à vontade. Dá certo sim. Ó. O modelar de marasca é... Encaixa tudo bonitinho. Dá tudo certinho. Ó. 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 Aí, se coisa igual a dois. Tá vendo? Agora a gente vai começar do outro lado. Se sobrou alguma coisa de um lado, você deixa sobrando o outro também. Ó. Faz o mesmo processo. Puxa um pouquinho a manta e deixa o bojo mais à vontade. Que a sua preocupação agora é encaixar aqui, ó. Pra ficar os dois certinho. Vai fazendo, olhando. Se chegar na metade aí, você vê que não vai dar certo. Dispara. Desmancha. É melhor do que você continuar e sabendo que o resultado não vai ser legal. Ó. Agora a gente vai botar logo o taquara. Finalizar logo. Essa parte do bojo. Aqui, ó. Segura e forte. Amar-se ele. Se precisar. Fica com medo, não. Só o cuidado que você tem que ter aqui, ó. Pra não. É. Botar a manta. Dobrar. A manta não pode dobrar. Não dá prega do outro lado. Então, o único cuidado que você tem que ter é esse. Que é esse aqui, ó. Ó. Vem tapando toda a espuma. Arrumando. Cuidado pra você não costurar. Pro meio do taquara. Por quê, Lu? Porque. Se não, seu aro não entra. Eu costuro mais ou menos uns 4 centímetros. Viro. E já inicio o outro. Quem quiser cortar, quem gostar de cortar, não tem problema. É que é preferencial. Eu aprendi assim. Gosto de fazer assim. Nasci assim, vou morrer assim. Gabriela. Ai, meu Deus. Tô doida que libera em minha peça pontadeira. Minha peça pontadeira tá na revisão. Que é uma mão na roda. Quebrou uma peça. E a peça... Eu fiz encomenda. Só que não chega. Mas não vai ser isso que vai me impedir de fazer o meu trabalho. Não é não? Tenho certeza que muitas de vocês não tem. E aí tá aí trabalhando. Então... Agora a gente vai rebater. Cuidado que você tem que ter. É rebater certinho. Porque, Lu? Porque a costura vai sair lá do outro lado. Vou até diminuir o ponto. Pra mim ter mais um controle. Vai esticando. Ó. Vai devagar. Sempre na mesma direção. Se orienta na ponta do taquara, né? Que além da costura do outro lado sair certa. É... O seu aro não vai ficar com muita dificuldade pra... Pra entrar. Ó. Arruma. Enfia a unha aí. Dá seu jeito aí. E ele tem que ficar lindo. Aí agora... Você vira. Vê na direção aqui. Está tudo certinho. Muda pra cá. Dá um retrocessozinho. Com a agulha dentro. Você já vai ribar aqui, ó. E vai ajeitando. Ó. Não é puxar pra esticar, não. É puxar pra firmar. Pra você ter certeza que... Que a manta tá... Que a manta tá... Não tá... Fazendo... Embolando. Lá no... No encontro do bucho. No encontro do bucho. Ó. Ó o luxo. Né? Ó. Aí agora... Tira aqui o excesso. Deixa aqui aberto pra você inserir o aro. Ó. Aqui, ó. Corta reto. Pra não atrapalhar você na hora do viés. Ó esse coisa mais... Esse foi mais linda. Aí agora... Você vai pegar aqui sua... Vamos ter que ir lá na três pontinhas e passar. Mas eu gosto de passar primeiro... Aqui na reta o elástico. Pra depois eu rebater lá. Aqui, ó. Você vai pegar a sua alça. Um fofinho pra cima. Igual já ensinei vocês. Né? Vai aqui, ó. Ô Lu. Quanto é que eu estico? Eu não sei tensionar na mão. O que é que você faz? Vem aqui. Mede dois centímetros. E corta. Ou se não, o que é que você faz? Marque. Pega um alfinete. Marque dois centímetros. Que é mais ou menos isso aqui. Que eu já tenho em prática. Eu sei. E o que é que eu faço? Pego aqui meu alfinete. E vou pro final. Entendeu? Estico, ó. Vou pro final. Aqui eu seguro. Pego os dois aqui. Seguro. E venho aqui, ó. Estico o tecido e a alça junto. Mas a atenção que eu tenho que ter é pra que passe a costura na beirinha. Resolve o seu problema aí? Ele fica assim, ó. Querendo franzir, mas não franza. Ó. Se o tecido tivesse só, poderia até dar mais, ter dado uma franzida maior. Mas como eu tô colocando tecido duplo, porque eu quero mais uma firmeza, eu coloquei duplo. dou um retrocesso, deixo a agulha dentro. Faço o mesmo processo. Venho aqui, tiro dois centímetros, puxo até o final, aí seguro tudo aqui. E... Puxo o tecido e a alça. Tiro meu alfinete. Retrocesso. Corto um pouquinho maior pra mim segurar lá na três pontinho. E vamos lá. Aqui eu vou virar minha alça. Eu deixo maior um pouquinho. Além de ser melhor pra mim segurar, ter um apoio, é o que a máquina precisa pra pegar o ponto. Entendeu? Então, deixa a agulha dentro, vem aqui e arruma, né? Segura, segura lá atrás e ó, quebrou. Minha linha quebrou, eu desmanchei o pedacinho, porque eu não gosto de emenda. Emenda não é coisa de profissional. Se você tá fazendo um trabalho e aí de repente quebrou a linha ou o viés tá com algum defeito, não termine não, gente. Tá passando o viés, o viés saiu fora? Pare, desmanche e volte. É seu nome, é sua reputação. Começou, você vem, estica aqui, ó, pra não dar, olha aqui embaixo pra ver como é que está, tudo bem. Vem aqui, ó. porque principalmente em três pontinhos, você nunca, vou falar a verdade pra você, você nunca vai conseguir iniciar com três pontinhos em cima do outro. se você conseguir fazer essa proeza, eu vou te dar um prêmio. Vem aqui, ó, estica o outro aqui direitinho, ó, vem aqui, deixa a linha sempre, a agulha sempre dentro quando você puxar, porque senão ela vai sair do lugar. Ó. Aqui, ó, você tira seu excesso aí, né, ó como ficou. Ó, esse coisa mais igual a dois. tá até mais espaçoso, eu gosto mais juntinho, acho mais bonitinho. Agora aqui, você vai pegar, aqui, ó, colocar aqui, ponta com ponta, vou até costurar do lado da manta, porque coloca aí, ó, pra que na hora que você vir com o taquara, você puxa um pouquinho se você tem necessidade, ó, tá vendo? Certinho aqui embaixo, tá vendo? o luxo faz a mesma coisa do outro. Aí, no caso, você começa agora de cima. Tô botando passo a passo, vocês gostam? Então, vamos lá. Não precisa nem arrematar aqui não, porque você vai vir com o taquara agora. Já de olho aqui no final, porque você precisa que dê certo aqui também. Ó, ó o luxo. Coisa igual a tosse. Agora, a gente vai vir com o taquara do lado da manta também. Do lado da manta. Porque aqui dentro da... do... Tem um homem aqui falando no telefone. Só o Jesus. E hoje ele tá até educado. Tem dia que ele grita. Ó, ó Deus. Ó, agora você pega aqui, tá pano aí o acabamento. Ó. Você precisa enfiar a barbatana aqui dentro. Então, tem que ser na beiradinha do seu taquara. Deixe ele um pouquinho maior. Depois você faz o acabamento. Não precisava nem eu o negócio. Eu ia já inserir a outra aqui. eu esqueci. Fiquei prestando atenção no que não é da conta. Acabei esquecendo. Aqui, ó. Se o outro você começou de cima, esse, obviamente, você vai começar de baixo. Nunca se esqueça dessas regrinhas. Ó. Vê aí, ó, pra não dar dobra aí. se eu não olhasse já ia dobrar. Ainda vou olhar se não pegou lá embaixo, viu? Tô desconfiada. E a linha acabou também. aqui, você vem sempre olhando embaixo se tá liso. Vou acelerando aqui. O véio agora arrumou uma companhia. tu tá parecendo aquelas vizinhas com triqueira. Não, agora vocês vão ver a bagaceira. Vai ser pior do que os meninos na hora da creche. Gente, que horror. Sangue de Jesus. E na hora da gravação. Eu não aguento essa vida, não. Ó, agora você colocou, né? Você olha aqui, ó, ao dobrar se vai ter excesso. Tá vendo aqui, ó? Então, vou tirar um pouquinho aqui, ó. Derrota. Ó, aqui também tira esse excesso aqui, ó. Cuidado pra você não cortar a sua microfibra embaixo, viu? Sempre olhe, não? E outra coisa, você presta atenção, sabe no quê? No bico da sua tesoura. Tenho certeza que você já cortou o trem aí que não era pra cortar. Ó, você vai aqui, ó, retrocesso no início. Aí você já vem aqui, ó, estique e vem na outra ponta. Sei cuidado aí, porque se você costurar pra dentro, você não vai ter espaço pra colocar sua barbatona. Principalmente se ela for aquela de metro. Se ela for aquela de metro, você vai sofrer. aquela de metro, ninguém merece aquela barbatona. Pelo menos no meu taquara ela não entra. Ó, você tira aqui as suas linhas, que eu não dou conta de tanta linha. Vendo? Eu dei uma derrapada aqui, mas não saiu fora, não. Não vou desmanchar, não. Cadê a barbatona, gente? Aqui eu já vou fazer logo a outra aqui, ó, que a gente enfia essa barbatona. essa parte aqui fica dura mesmo, né? Que junta taquara, junta alça, junta o tecido dobrado, junta a outra alça de cá, a manta. Então, ela acontece mesmo, deve derrapar. Você tem que ter firmeza. Tem que ser firme. aqui no fundo, você vai travetar, né? Você vai travetar, traveta aqui pra sua barbatana não sair. Se você não tem travete, faz isso na reta, faz isso no zigue-zague. Aqui, agora você vem aqui, ó, não posso nem mandar calar a boca que a rua é pública, né? Tu ainda tá de oito com essa alheia? Agora aqui, ó, vocês arrumam aqui um jeito de ela entrar, ó. Aí, antes dela chegar aqui no final, você sabe que você precisa deixar pelo menos um centímetro sem barbatana pra que o travete não pegue em cima. E um centímetro aqui pra que o viés também não pegue, né? Você está ligado nesse mistério aí, né? Então, eu já vou cortar ela aqui. Eu tô achando que não é nem pra me cortar com essa tesoura de janete, ainda bem que janete nem tá assistindo, né, janete? Ainda bem que ela não tá assistindo. Ó, enfia aí sua barbatana de oi pra ver se ela não vai ficar certa. Ficou um centímetro aqui e um aqui, ó. Aqui agora já acerta aqui, ó. Pra ficar reto, né? Pra ficar reto pra o viés não me dar trabalho. Então, a barbatana vai dar pra mim fazer os dois lados, maravilha. Então, eu vou tirar uns dois centímetros aqui. Janete, fecha o oi aí. Janete, você não viu isso, viu, Janete? Você não viu eu cortando barbatana com o seu tesouro, você não viu. Isso é fruto da sua imaginação, são as dores que estão causando essas alucinações aí. Ô, dó. Gente, orem por Janete, Janete vai fazer cirurgia agora, dia 21, vai tirar a vesícula. Orem por ela, viu? Ela tá doidinha pra costurar e não pode. e você está aí viva, com saúde, pouco material aí, mas tem, então, agradeça a Deus. Ó. Então, aqui já dá firmeza, olha a estrutura que aqui dá, tá vendo? Ó o luxo. Agora, qual o próximo passo, Lu? A gente vai passar o nosso viés aqui e a nossa alça já aqui embaixo, que eu vou botar a alça aqui, ó, pra gente já finalizar. Vamos lá. Aqui você confere se o seu viés não vai bater aqui, empurra. O aro ainda não coloquei, eu gosto de colocar o aro por último, eu coloco pelo meio. Então, aqui você vai, ó. Ó. Você que bote no aparelho e fique perfeito, parabéns pra você. Aqui. eu gosto de jogar mais que a metade pra cima, viu? Pra que não fique sobrando embaixo. Eu meço aqui a metade e jogo um pouco mais. Dicas da lua aí. Porque se você dividir o meio do viés certinho, o que que vai acontecer? Pega minha etiqueta. se você dividir o meio, embaixo vai sobrar. Não sei que mistério é, mas é assim que funciona. Eu já vou encaixar minha etiquetinha aqui, eu lembrei, graças a Deus, pra comprovar que fui eu que fiz, né, que tem gente que duvidou. Então, aqui, tira aqui, esse ficou mais bonito, meu Deus, olha que lindo, tá vendo? Não sobrou quase nada. Quase nada não, sobrou nada, que eu sou o luxo, eu sou melhor do que a parede. Agora aqui, confere aqui, empurra qualquer coisa, você vai vir aqui, se você também quiser passar um overlock unindo, como é duplo, pra facilitar sua vida, também pode. Esse carpet é luxo, é venda certa, viu? Ô, Lu, e se eu for vender aqui, quanto é que eu posso vender um desse, vai depender de sua região, depender do preço que você comprou a manta, do preço que você comprou o seu tule, né, tem um monte de fatores, eu vou vender ele os 50 reais, menos eu não vendo não, eu prefiro vestir ele, eu vestir ele, eu uso tudo, aí agora, e você que faz seus conjuntos tudo no tamanho seu, com medo de vender, você toma vergonha e faça todos os tamanhos, ó, aqui, cadê Jennifer, o fecho? Aqui você tem que ter a noção, né, que o seu fecho vai pra cá, eu gosto de colocar meio centímetro pra baixo, então eu sei que ele vai, minha alça vai ter que passar aqui, o final dela vai ter que passar aqui, ó, se ela passar acima, meu fecho vai dar pregas, então, eu vou botar a alça, porque é um sutiã G, estruturado, então, eu já tô aqui, mas meu hoje já tá no final, ó, depois eu vou recortar o excesso, aqui também a mesma coisa, eu me orientei aqui, então, eu já quase não preciso de ficar medindo, porque eu já tenho noção, pronto, agora já corto com uns dois centímetros para acabamento, separo aqui, não deveria nem ter esse tanto de alça aqui, porque é um desperdício, alça é cara, não façam isso, aqui, ó, eu vou só aparar, tirar aqui o excesso, com cuidado para não cortar a minha overlock e fica limpo e maravilhoso, vamos lá colocar nosso fecho e nossas alças, aqui, já tirei todo o excesso, agora a gente vai colocar aqui, arruma bonitinho, direitinho para ficar o luxo, vem aqui, segura sua ponta de linha, ó, puxa até o final, dá um retrocesso básico, o que você vai aquele costureiro, pá, pá, volta e volta e volta e volta, não, isso aqui tá folgado, eu vou ter que apertar isso aqui, aqui do outro lado, você vai fazer o mesmo processo, vai colocar aqui, cuidado para não dar preguinhas, do mesmo jeito, segura sua linha, ó, remate, volte, porque vocês já repararam que tem hora que a gente volta com a máquina e a máquina entorta tudo, então, por via dessas dúvidas, a gente vai e faz isso, depois a gente corta as linhas, coisa mais gotosa, agora, o que a gente vai fazer, a gente vai colocar logo a nossa alça, eu não ia colocar não, mas vocês gostam, eu não vou ensinar vocês a preparar, porque já tem no canal aí, eu só vou prender aqui, ó, vou botar a regulagem para trás, cuidado para ficar a alça e o viés na mesma direção, cuidado para você também não cortar a ponta aí do seu tule, senão desfia ou do seu tule, ou de sua renda, ô Lu, eu não tenho tule, e esse modelo eu achei tão lindo, eu posso fazer ele na renda? Lógico, lógico, você pode, deve fazer, retrocesso aí, é a mesma coisa, é o mesmo processo do tule e renda, arruma uma renda bem linda aí, uma renda bicolor, ó, a luxeza, agora aqui já pega ela aqui no fundo, ó, ó, só vim aqui, certinho aqui, cuidado, pra você não não deixar saindo, faz aquele macetezinho, joga um pouquinho na sua alça, um pouquinho pro lado de dentro, pra dentro, porque senão a máquina empurra ela pra fora, e aí você vai ficar com a sua alça mostrando. Meninas, eu já terminei botar outra alça, inseri um aro, e vou mostrar vocês aqui, não ia mostrar não, mas tipo assim, pega seu aro no meio, e você coloca assim, esse lado que é mais pontudo, maior, ele fica debaixo do braço, viu, e esse lado menorzinho fica no entremeio, então, se eu estou inserindo no entremeio aqui, ó, eu tenho que inserir a parte maior, pra que fique essa parte grande lá na cava, tá bom? e se eu fosse inserir por aqui, aí teria que ser ao contrário, eu teria que enfiar o lado menor primeiro, então, esse aro que eu tenho, ele é, por mais que eu fiz na beirinha, mesmo assim, ele tá, oi, meu Deus, coisa de gotões, ó, acabamento que eu gosto de fazer, agora eu pego o meu meu taquara que sobrou, jogo pra frente, arrumo ele aqui na frente, e dou um retrocesso, mas, nesse caso, que vai ficar muito grosseiro, eu vou passar só uma costurinha aqui, um retrocesso, e vou colocar o lacinho, mas, o meu acabamento, geralmente, é, desse jeito que eu mostrei pra vocês, eu jogo o taquara pra frente, porque o acabamento fica bonitinho, lá no avesso, agora aqui, você já, minha tia fala que, você conhece uma artesã boa, é pelo acabamento do avesso, então, ó, agora, vamos lá na mesa, que eu vou pregar o lacinho, e mostrar o resultado final pra você, mostrar o show pra vocês, amores, 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 ó, luxo, olha esse coisa, mais igual, como é que não tem um trem desse, meninas, lindo, meninas, maravilhoso, não esquece de travetar aqui, travetar aqui, e travetar aqui, e travetar aqui, ó, vou fazer isso lá na travete, mas ficou muito lindo, muito lindo mesmo, olha que luxo, maravilhoso, limpa, uma costura limpa, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado, Deus abençoa vocês, aqui é o próprio luxo, aqui nós não tem esse negócio de pegar foto de internet, e falar que foi a gente que fez, não, a gente mostra fazendo, que nós é dessas, viu, compartilhe muito, comente, deixe seu like aí, não pule os vídeos em nome de Jesus, no caso, os anúncios, ah, é, não pule os anúncios, eu sempre erro, não pule os anúncios, em nome de Jesus, viu, beijo,